Fala aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de filosofia nessa preparação para o Enem 2022. Nessa aula de número 6, vamos falar sobre a teoria do conhecimento em Aristóteles. Eu sou o professor Clênio, visto uma camiseta magenta, uma jaqueta e calça jeans, tenho olhos e cabelos castanhos, estou aqui no estúdio da TVE, atrás de mim existe um quarto branco, onde são projetados os slides, comigo também estão o pessoal da técnica e as meninas da Libras. Vamos lá, partiu passar mais uma aula de filosofia, vamos estudar Aristóteles, essa aula preparada por mim e também pelo professor Jair São Paulo. Bom, então vamos começar a nossa aula sempre problematizando ela. Então olha só, a questão de hoje é a seguinte, de que forma o conhecimento pelas causas proposto por Aristóteles nos ajuda a compreender o mundo que nos cerca? Veremos durante a aula essas causas, as quatro causas, e aí você vai ficando com esse questionamento na cabeça e durante a aula, no fim, nós vamos resolver ele. Como a noção de ato e potência nos impulsiona na busca pela plenitude, essa passagem do ato para a potência que o Aristóteles propõe, que nós vamos discutir também. Antes disso, eu gostaria que você ficasse atento a essa imagem que está aqui, é uma imagem muito conhecida, a imagem da Academia de Platão, aqui está o Platão, ele está com o dedo para cima, como a gente sabe, o Platão, já discutimos na aula anterior, o Platão dividiu o mundo, o conhecimento, em dois mundos, o mundo inteligível, que estaria no outro universo, e o mundo sensível, esse mundo que estaria aqui. Então, logicamente, ele estaria com o dedo levantado para cima, o Platão. E o Aristóteles está com a mão estendida, tentando justificar, ou daria para se entender a sua teoria, como as coisas todas estão aqui. O Aristóteles, então, não concorda com o Platão, da existência de dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, ok? Essa questão, inclusive, essa figura já fez parte de várias questões vestibulares, então, fique atento nela também. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do nosso amigo Aristóteles. Então, olha, o Aristóteles nasce em 384 e ele falece em 322 a.C. O Aristóteles, ele não é grego. O Aristóteles nasce na Macedônia, aqui está a Macedônia, um pouco mais acima da Grécia, mas ele vem para a Grécia, aqui está a Macedônia, mas ele vem para a Grécia e estudar na Academia de Platão. A família do Aristóteles era uma família com condições econômicas, deu bons estudos para ele, o pai dele no Nicômaco era médico, isso favoreceu com que o Aristóteles tivesse acesso a uma boa educação. Ele vem em torno de 16, 17 anos para estudar na Academia de Platão, ele é discípulo de Platão, o Aristóteles. Ele fica estudando com Platão, quando Platão morre, ele estava lecionando já na Academia, quando Platão morre, ele achou que ocuparia algum cargo importante, ou até iria dirigir a Academia. Como isso não acontece, ele volta para a Macedônia. Antes de voltar para a Macedônia, ele viaja por vários países, aqui ao redor da Grécia, e na maioria desses países, ele se envolve, discute questões políticas. E ao voltar para a Macedônia, ele vai ser o preceptor do Alexandre o Grande. Então ele vai ser o cara que vai orientar o Alexandre o Grande, o grande conquistador da Macedônia, da Grécia, do todo o império que nós veremos também mais adiante, e você também vê isso em história. No finalzinho do Império do Alexandre, ele retorna, ele retorna para Atenas, e aí ele funda o liceu. Aí ele funda a sua própria academia. Aqui está uma imagem de onde teria ocorrido o liceu, onde teria sido estabelecido o liceu. Claro, hoje só restam alguns fragmentos. E nesse liceu que o Aristóteles, então, vai desenvolver as suas teorias. Ele vai falar de metafísica, vai falar do órgano, de ética, física, política. O Aristóteles envolve muitos temas. Nós hoje vamos nos ater mais na teoria do conhecimento do Aristóteles. Então, no liceu, e também o liceu, a forma em que Aristóteles estudava era caminhando, por isso eles eram chamados de paripatéticos. Muito bem, vamos lá, alguns ensinamentos que o Aristóteles fundamentou no liceu. A metafísica. Muitas vezes nós ouvimos falar a metafísica como algo além da física, como se fosse o mundo inteligível do Platão. Em Aristóteles, não. Em Aristóteles, a metafísica é a chamada filosofia primeira. Ele propõe um estudo como a base, como uma metodologia para estudo das demais ciências, de todas as demais ciências. Ele não se ocupa com matemática, biologia, com algumas disciplinas específicas. Não. Ele propõe uma metodologia para estudo de todas as ciências. É daí que vem aquela afirmação de que a filosofia é mãe de todas as ciências. Isso foi proposto no livro, é um livro, Metafísica do Aristóteles. Esses livros foram organizados pelo Andrônico de Rhodes. Após a morte do Aristóteles, o Andrônico de Rhodes que organiza esses livros. E ele coloca esse livro depois do livro da física, por isso que ficou chamado Metafísica. Mas não é como outros conceitos de metafísica, como algo no mundo inteligível. Em Aristóteles, é essa filosofia primeira, essa forma geral de conhecer todo, de conceber todo o conhecimento. Bom, o Aristóteles era discípulo de Platão. Ele estuda com Platão, mas ele aos poucos vai se distanciando do seu mestre e vai construindo a sua teoria. O que ele critica no Platão? A proposta do Platão, como nós vimos na aula anterior, existe um mundo sensível, aqui imperfeito, e um mundo inteligível, um mundo perfeito, um mundo das ideias. A primeira crítica que Aristóteles propõe para Platão é que se existem esses dois mundos e nós conseguimos conectar, nós conseguimos chegar de um mundo ao outro, então não existe dois mundos, existe um mundo só. E o que que Aristóteles quer resolver? O Aristóteles percebe que as coisas estão em movimento. Aquela velha teoria já lá do Heráclito e do Parmênis. As coisas mudam, as coisas estão em movimento. Como que ele vai resolver isso? O Sócrates resolveu isso com os diálogos. O Aristóteles, o Platão também resolve isso na questão do diálogo, mas cria essa teoria dos dois mundos. E como que o Aristóteles vai resolver esse problema? Através da matéria e forma. O que que ele propõe? Todos nós temos uma forma, nós temos uma forma, composto de uma matéria, mas essa matéria se modifica, nós e todos os seres. Por exemplo, a árvore. A árvore tem a forma da árvore, mas a matéria do que a árvore é feita, ela se modifica. Ela pode ser cadeira, pode ser tábua, imóveis, uma infinidade de coisas. E assim também o ser humano e as demais coisas. Então ele resolve essa questão do devir, da mudança, com essa teoria da matéria e forma, certo? Certo, todas as coisas têm uma forma, mas a matéria é modificável. Nesse processo, ele vai entender que existe algo que move, algo que move, que faz com que a matéria se modifique, que é o primeiro motor, ou o motor imóvel. Nós também vamos estudar mais isso no decorrer da aula. Esse motor imóvel, a primeira causa, essas causas que ele vai falar, tem que ter uma primeira causa. Porque se nós ficarmos dividindo 1,33, 1,33, 1,33, nunca chegarmos a um ponto inicial, isso não é racional para o Aristóteles. Então esse primeiro motor é o motor imóvel, que depois o Tomás de Aquino, o Aristóteles vai ser o grande influenciador da filosofia tomista, o Tomás de Aquino vai dizer que Deus é o motor imóvel, o primeiro motor. Então olha só, o Platão, como nós já falamos, valorizava o mundo das ideias. E o Aristóteles vai valorizar o sensível. Então para o Aristóteles, a resolução toda está aqui, toda está aqui no sensível. Nós precisamos, o sensível é importante, o sensível é a experiência, e a partir da experiência é possível resolver essa questão da mudança, do devir. Então olha, ele dá importância aos sentidos, à sensação. O Platão não dava importância a isso. Para o Platão, os sentidos não eram uma coisa interessante. Olha aqui, a partir da existência, chegava a essência. Para o Platão, a essência estava no mundo inteligível, para o Aristóteles, não. A essência está nas próprias coisas, a essência está aqui. Então a partir da existência, eu vejo as coisas, por exemplo, nós vemos os seres humanos, a existência. O que é a essência do ser humano? O que nós temos em comum todos os seres humanos? Braços, pernas, olhos, razão, sentimentos, paixão. Então essa é a essência para o Aristóteles. Está no próprio ser humano. Então a partir dos sentidos, nós chegamos à essência, aquilo que é comum nos seres humanos. Sejam os seres humanos, nas árvores, enfim, tudo aquilo que é vivo. Aristóteles se preocupa e debate muito sobre tudo aquilo que é vivo. Ele era um biólogo e ele se preocupa com essa questão de estudar tudo aquilo que é vivo e se movimenta. Então, olha só, seguindo essa teoria, através dos sentidos, nós fizemos abstrações e criamos conceito. O que é o conceito do ser humano? O que é o conceito de uma árvore? É a partir das nossas experiências. Então, a partir da experiência, da existência, nós chegamos à essência que está no próprio ser humano. Então, para Aristóteles, a resolução dos problemas está aqui nesse mundo todo. Não há um outro mundo como propõe o nosso amigo Platão. Para Aristóteles, tudo é substância. Tudo é substância, matéria e forma que nós já vimos. E aí, as coisas estão em constante movimento, o devir do Heráclito. O que ele propõe? Ato e potência. O que é ato e potência para Aristóteles? Nós somos um ato, como nós estamos hoje, nós somos um ato. Mas nós podemos vir a ser outra coisa. Então, nós também somos potência. Por exemplo, você que está aí estudando para o Enem, para concurso, para vestibular, você é um ato, mas a sua potência é se transformar em um acadêmico. Enfim, ter a sua profissão, uma pessoa melhor. Todos nós somos um ato com possibilidade de sermos potência, nos elevarmos da potência, sermos melhores do que nós somos. Então, assim, o Aristóteles resolve o problema do devir lá do Heráclito e do Parmênides, do Parmênides, e também resolve o problema do Platão na teoria do sensível e do inteligível. Então, nós somos ato. Se nós olharmos a nossa história, nós somos diferentes do que já fomos. Isso encaixa nessa teoria aqui do Aristóteles. Nós éramos um ato, hoje somos um outro ato em função da potência, e temos potência de sermos melhores, que é o devir. Aqui eu trago a imagem de uma planta, olha, uma plantinha pequena aqui, e ela tem potência para ser uma árvore, e essa árvore tem potência em ser móveis, em ser papel, enfim, infinitas possibilidades. Olha, um ser em potência só pode tornar-se um ser em ato mediante algum movimento. Então, aí está o devir do nosso amigo Aristóteles. Seguindo nossa aula, o Aristóteles, então, vai justificar como ocorre esse movimento, esse ato para a potência, da potência para o ato, através das causas. Então, ele vai explicar esse mundo através das causas, que nós vamos ver na sequência as quatro causas propostas por Aristóteles. Então, ela é através da substância, nós, através da substância, nós somos ato, potência, matéria, forma, e por isso nós nos modificamos. Aqui está sobre a essência, o ser, a existência e a essência, está o ser, a sua existência, e a partir da existência nós chegamos na sua essência. O que que Aristóteles propõe como acidente? O que que é acidente? Acidente é aquele ser que não se transforma no ato, que a sua potência é interrompida. Por que que isso acontece? Por vários fatores. Por exemplo, uma árvore pode ocorrer fenômenos climáticos, ela pode não dar fruta, ou um ser humano pode ficar doente. Então, quando o ser humano, ou enfim, quando um ser vivo não se transforma de ato em potência, de potência em ato, é porque ocorreu algum acidente. Então, quando ocorre esse devir, não ocorre, não ocorre esse devir, é porque ocorreu algum acidente, segundo o Aristóteles. E aí está, as quatro causas que, segundo o Aristóteles, ocorreria essa mudança da matéria, ocorreria esse devir, essa mudança. Então, ele elege quatro causas, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Causa material, daquilo que é feita a coisa. Aqui eu trago a imagem de uma estátua, de um bloco de mármore sendo transformado em uma estátua. Então, veja que o bloco de mármore é a causa material. A causa material é o mármore. A causa formal é aquilo que o mármore vai se transformar. Que forma ele vai tomar? Uma estátua. Provavelmente é que seja a estátua do Aristóteles. A estátua do Sócrates, desculpa. A causa eficiente é quem está produzindo a causa. Quem que está produzindo a causa? Aqui, no caso, é o escultor. Então, o escultor é a causa eficiente. E a causa final é aquilo que o mármore vai se transformar no final, que é uma estátua certamente com uma expressão. Aquela estátua estará transmitindo algo, quer exprimir algo. Então, essa é a causa final. Além da estátua, aquilo que a estátua quer transmitir com a sua forma. Então, essas são as quatro causas que o Aristóteles propõe para essa mudança, para esse devir. Para o Aristóteles, tudo tem uma finalidade, tudo tem um fim. A teleologia do Aristóteles, para ele as coisas da natureza e o próprio ser humano, o ser humano é ser feliz, tudo tem um fim para o Aristóteles. E aqui se encaixa aquilo que nós falamos antes. Essas causas têm que ter uma causa primeira. É preciso que algo mova essa causa primeira e aí é esse motor imóvel. Nós não podemos ficar retrocedendo internamente. Então, precisamos chegar em uma causa primeira que move todas essas causas, que é o motor imóvel do Aristóteles. Então, aqui estão as quatro causas, a teoria que o Aristóteles propõe, para fugir daquele mundo sensível, daquele mundo inteligível do Platão e explicar todas as coisas aqui no próprio mundo onde estão. Aristóteles também se ocupa de várias outras coisas. Entre elas, a política. Ele discute muito a política. Nas suas viagens, ele vai discutir muito a questão da política. E aí, também, quando ele é o preceptor do Alexandre o Grande. E, para Aristóteles, nós somos animais políticos. Nós vivemos em sociedade. Nós precisamos viver em sociedade. O homem sozinho, o ser humano sozinho, é infeliz. Ele não se realiza. E a realização do ser humano acontece na pólis. Para o Aristóteles, a pólis é a melhor forma do ser humano se realizar. É preciso nós lembrar que esses três grandes filósofos, a chamada filosofia clássica, o Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vivem o período da democracia grega, o ápice da democracia grega, em que a vida está em sociedade, em que a vida é ao redor da ágora, na praça pública, discutindo os rumos da sociedade. Então, para o Aristóteles, a política é fundamental para os indivíduos. A forma com que os indivíduos se realizam na sociedade é por meio da ética. O que é a ética para o Aristóteles? A forma de agir. E ele propõe a ética através da virtude. O que é um sujeito virtuoso? Para o Aristóteles, o sujeito virtuoso era alguém que evitava os excessos. Excesso de coragem, excesso de covardia, enfim, o meio termo para Aristóteles, o meio termo é o termo ideal para o ser humano ser feliz. Já que ele propõe aqui a teologia do Aristóteles é ser feliz. Se nós observarmos hoje, no mundo de hoje, nós podemos ainda encontrar muitas pessoas falando que sempre evitar os extremos, os extremos não é legal, evite essas questões extremas, vêm dessa teoria aqui do Aristóteles, da virtude, do meio termo proposto por Aristóteles, que seria um meio adequado para viver em sociedade, segundo Aristóteles, e ser feliz e se realizar em sociedade. Outro estudo do nosso amigo Aristóteles é sobre a lógica, o órgano do Aristóteles. É um livro, esse é um livro do Aristóteles, que lhe propõe a lógica. Qual é a proposta da lógica aristotélica? O Aristóteles quer avançar no conhecimento, ele precisa avançar no conhecimento. De que forma ele vai fazer isso? Ele tem umas encrencas ali com os diálogos socráticos e platônicos, e aí ele propõe uma nova forma, que é a lógica, é esse encadeamento dos conhecimentos. Então, ele vai usar as premissas, os silogismos, que é essa forma de encadear, e ele parte geralmente de um conhecimento geral, conhecimento já dado, já consolidado, para um conhecimento particular, para avançarmos para um próximo conhecimento. Por exemplo, todos os homens são mortais. Pedro é homem, logo, Pedro é mortal. Esse é um procedimento lógico. Sobre a lógica, nós vamos estudar mais adiante, mais aprofundadamente, mas só para te dar esse gostinho, para você começar a instigar sobre a lógica, que a lógica era esse processo que o Aristóteles propôs para avançar o conhecimento. Tem toda uma metodologia, todo um processo que ele explica nesse livro Organon. Então, aqui está mais ou menos a teoria do nosso amigo Aristóteles, sobre o mundo, sobre as causas. Aristóteles, portanto, ele discorda do Platão. Então, vamos voltar aqui à nossa questão inicial sobre a nossa problematização. Então, reforçando, o Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles fazem parte dessa filosofia clássica grega. Logo após, vem o helenismo e aí vai tomar outro rumo à filosofia. Certo? E, para o Aristóteles, ao contrário de Platão, é possível encontrar solução, é possível explicar as mudanças, o devir, todos a partir da experiência, ele vai valorizar os sentidos, a partir da experiência e a essência está tudo aqui no mundo onde vivemos. Então, a partir da existência, chega-se à essência, aqui mesmo, onde nós nos encontramos. Certo? Olha só, então, finalizando já, de que forma o conhecimento pelas causas proposto por Aristóteles, nos ajuda a compreender o mundo que nos cerca. Então, gostaria que você refletisse, a partir daquelas quatro causas, se realmente estamos chegando numa causa final, estamos encontrando essa causa final, seja para as coisas que a gente faz, nossos estudos, para a nossa própria vida. E como a noção de ato e potência nos impulsiona para a plenitude. Então, veja só, nós somos seres humanos com infinitas possibilidades. É sempre possível nós sermos de forma melhorada. Estamos em constante devir, diria aqui o Paulo Freire, esperançar. Então, aí, como comentei antes, você que é um estudante hoje, está na potência aí de ser um grande profissional. Ok? Vamos às questões do vestibular, sempre as questões do Enem para resolver para você. Olha só, essa questão de 2016, Então, Aristóteles nasceu em 384, em Estagira, ele também é muito chamado de Estagirata, uma cidade da Macedônia, tornou-se um dos grandes filósofos gregos. Em seus ensinamentos, ele distingue quatro tipos de causas para determinar a mudança da realidade que são. Tente gravar essas causas. Material, metafísica, eficiente, empírica, não. Formal, final, metafísica, racional, não. Não, racional, sensível, final e teológica, não. Mas sim, material, formal, eficiente e causa final. Eu sugiro você que tente conectar essas causas com algum outro elemento da sua vida para poder lembrar, não é? A causa material, aquilo que é feito, o mármore, a causa formal, aquilo que lhe vai se tornar, a causa eficiente, no caso, o escultor que está trabalhando esse mármore, e a causa final, que é a estátua final passando a sua mensagem. Outra questão, essa do Enem de 2017, dado que, dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. E dado que nenhum outro gênero do conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição. E, por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações. E dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios. E dado que não pode haver nada mais verdadeiro que o conhecimento científico, exceto a intuição. A intuição deve ter por objeto os princípios. Os princípios base da epistemologia aristotélica pertencem ao domínio da opinião, pois fazem parte da formação da pessoa. Não. A opinião, a existência, a experiência, ela é interessante, mas a experiência não se forma opinião. O cálculo, pois são demonstrados por argumento, ainda o cálculo está no âmbito da experiência, portanto, também não é importante para Aristóteles. Conhecimento científico, pois admite provas empíricas, não porque ele fala aqui na questão que o conhecimento científico também é argumentativo, mas não é tão importante, não é tão verdadeiro como a intuição. Então, para o Aristóteles, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento exato é a intuição. Como seria a intuição? É um processo que passaria, a partir da experiência, por todos os demais campos do conhecimento, seria um conhecimento racional, mas não separado da existência. O próprio ser humano, após fazer as suas reflexões, então é um conhecimento de conceitos, é um conhecimento racional, onde não há contradição. Esse é o conhecimento na intuição do Aristóteles, ele concebe, ele entende, sendo o conhecimento verdadeiro para o ser humano, a intuição, guarde isso, se aparecer na questão, a intuição. Vamos fechar a aula com uma frase do Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles. E assim vamos encerrando nossa aula aristotélica de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, se desperter alguma dúvida, alguma curiosidade, continue pesquisando, continue estudando, e nos encontramos na próxima aula. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto